O Coringão mete perra no Havaí e é líder do Brasileirão. Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o bônus em dobro. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. É, o campeonato começou diferente. Timão tá com a gota serena. Tem sem gol em dois jogos. É uma máquina de gol. Timão veio com tudo no início, mas Maicon pisa no rabo do gato. Vixe Maria, empenou a joanete do dedão esquerdo. E perderam o gol, viu, João? A cipuada era pra ser maior, porque Roger Guedes perdeu esse. É a mistura de Roger Flores com Edu Guedes. Aí dentro, João. Achei que era só eu que tinha essas lezeiras. Agora se liga nessa desembestada de Duque Heróis na velocidade 5 do Creu. Se atrapalhou, mas Roger Guedes empurra pra dentro. 1x0 Timão. É o início da peia. E olha o que a gente descobriu aqui, Chicó. Mais um infectado pelo novo Pereira Vírus. A sorte dele é que não foi gol. E tem mais, João. Outro caso no mesmo time. Mas o Corinthians não soube aproveitar. Mas o segundo gol veio mais ligeiro que boleto online. O galego de novo. Ah, miserável dos gols do Fantástico. Ó o gás. Quase saiu terceiro nesse lance. Mas pra não dizer que Cássio não suou nem os cabelos do sovaco. Pegou esse bolão. O time do Havaí tava tontim, tontim. Mas mandou essa no travessão que assustou Cássio. Se o homem já é desprovido de beleza desse jeito, imagine tendo um susto. Mas o leão é azalado mesmo. Quando chega junto, tá impedido. É, mas nesse segundo tempo o Cássio não teve sossego não. E faz outro milagre. E o que a gente diz pro Havaí, João? Time que não faz, leva no lombo. Ele tá impossível, Chicó. Tá mais realizado que mosca em tampa de xarope. O gaiato do Morato ainda mandou essa. Mas Cássio tava frechado. E pra finalizar, teve esse aviãozinho de Giovanni. Corinthians é líder do Brasileirão. E o leão de Floripa sai mais judiado que a Havaiana de Bebo. Deixe o like nesse vídeo e já veja essa outra resenha relembrando os 5x0 do Timão em cima da Ponte Preta pelo Paulistão. Ficou sensacional. Clique aí.